Este é a era mais revolta No tempo mais longível O homem vive a guerra Grandes batalhas foram provadas Muito sangue foi derramado E toda a canificina foi exaltada Mesmo sabendo que grupos contariam da vitória A guerra não parou E não nos libertou Não se busca a paz com a guerra Não se chega à luz Pela escuridão Mas a lei da vida é clara Muito clara E não há quem deixe de pisar o chão na terra Sem antes entender com ela O mal vem como uma maldição Que é amaldiçoado O que vem com o mal Pois o terá todo para si Que o homem que faz a guerra Será a guerra que é mais Para si Para si Para si Para si Não há quem deixe de pisar o chão na terra O tempo passou A guerra não parou Mas o mal também não reinou E que saiba que nunca reinará E que saiba que nunca reinará E que com a música Arte Poesia divina Viva em cada um Nos libertamos Nos libertamos E louvamos a Tchau Estamos aqui E que o homem mau Saiba que nunca Que nunca reinará Nunca será Nunca será